Cerca de 1.400 empresas de Mato Grosso devem regularizar a situação junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para retornar a usufruir dos benefícios fiscais. Eles foram suspensos pela falta da entrega do relatório de monitoramento anual pelos beneficiários, do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, o PRODEIC, do Programa de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso, o PRODER, e do Programa de Incentivo à Cultura do Algodão de Mato Grosso, o PROALMAT. Nos últimos quatro anos, o Estado concedeu R$ 16,9 bilhões em renúncia fiscal e isso gerou investimentos privados em Mato Grosso de R$ 58,7 bilhões pelas empresas beneficiárias. Somente em 2023, a cada R$ 1,00 em renúncia fiscal, gerou quase R$ 4,00 em investimentos por essas empresas. Cristiane Coelho, para o 90 Segundos.